Olá, alunos! Tudo bem? Hoje nós vamos fazer o resumo de língua portuguesa do conteúdo que vocês assistiram à aula do Positivo, né? Da semana 1 e da semana 2. Então, nas páginas 44 a 50, foi trabalhado o gênero textual crônica, né? O que é esse gênero textual? São textos narrativos, né? Que geralmente abordam sobre assuntos e acontecimentos do cotidiano, né? Da nossa vida. E vocês fizeram a leitura dessa crônica, na página 45, né? Água mole em pedra dura não faz nada, né? E tem aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E aqui é um pouquinho diferente, né? Então, é uma história bem legal que vocês já devem ter lido em casa, né? E realizadas as questões da página 48, 49 e 50, né? Que estava bem tranquilo de fazer também sozinhos. A partir da página 51, foi trabalhado, né? Vocês estudaram em casa, sobre adverbos e locuções adverbiais, né? O que são os adverbos? São palavras que indicam circunstâncias, modo, tempo, né? Por exemplo, hoje, a palavrinha hoje, amanhã, né? É noção de tempo, devagar, a palavra devagar, noção de modo, né? E quando nós temos duas palavrinhas que tem o valor de adverbo na frase, né? Ela é considerada, chamada de locução adverbial, né? Por exemplo, hoje no jantar, né? Hoje, é, significa noção de tempo, né? No jantar, no local, né? Modo que eles vão realizar atividade, no jantar, né? Outra palavrinha lá, sala, né? É um adverbio, né? É um local. Hoje, já a frase, hoje vou estudar na sala, é uma locução adverbial, né? Porque tem mais de uma palavrinha com o valor de adverbio, né? Hoje, tempo, na sala, modo, né? Local. Daí, vocês realizaram as questões da página 51, em relação ao adverbio e locução adverbial. Na 52, vocês leram a tirinha, né? Bem legal essa tirinha aqui, né? Ela tem um pouquinho de humor nessa tirinha aqui. Realizaram as questões também em casa. Na página 54 e 55, foi trabalhado a letra H no início de palavras, né? Que a letra H no início de palavras, ela não tem som, né? Ela vem seguida de vogal e não tem som. E quando a letra H aparece no meio de palavras, por exemplo, lá na palavra chora, né? Ela já apresenta um som, né? Chora. Então, e essas duas palavrinhas, essas duas letrinhas CH, né? Para ela ter um som, ela precisa de uma consoante, né? Pode ser o CH, o LH, o NH, formando dígrafos, né? O que são dígrafos? São duas palavras que representam um único som, né? Por exemplo, lá na palavra chora, ela tem um som, né? E se eu tirar o C, ora, né? Já não, o H não tem som e ela inicia a palavra, né? Ela está no começo da palavra. Aqui na 55, vocês fizeram uma atividade, bem no material de apoio, né? Bem legal, um joguinho ali bem interessante, bem legal. A partir da página 56 a 60, foi trabalhado sobre o gênero textual, texto de opinião, né? O que seria esse gênero textual? São textos que apresentam assuntos, né? Atuais, da atualidade, onde uma instituição ou um autor escreve, né? E dá a sua opinião, ele deixa claro a sua opinião em relação a esse assunto, né? Dá o seu ponto de vista através de argumentos, né? Argumenta bastante nesse texto. E diferente da notícia, né? A notícia apresenta os pontos positivos e os pontos negativos, né? De determinado assunto da atualidade. Já o texto de opinião, não. Ele defende, né? Um ponto de vista e um argumento. Um argumento, né? Em seguida, vocês fizeram uma leitura, né? Desse texto de opinião aqui. E responderam as questõezinhas aqui, né? Da página 57 até a página 60, né? Estava bem tranquilo de responder, né? Era só voltar no texto, analisar o texto, ler, interpretar, ler com atenção, né? E estava bem tranquilo de fazer. Então, esse foi o resumo de português. Tchau, tchau. Tchau.